Oi gente maravilhosa, bom dia, ainda é bom dia. Eu vou fazer aqui um almoço com vocês, começar esse vídeo aqui assim. Na verdade não vou começar fazendo almoço, mas vou fazer um almocinho simples aqui e vou mostrar pra vocês. Antes disso eu vou dar a câmera ali pro Fabiano, acho que ele tá lá em cima, nem tá aqui não. Porque eles estão arrumando um negócio lá, eles vão instalar uma coisa, gente, que é o meu sonho. É meu sonho ter, e agora eu tenho, né, só falta instalar. Tipo assim, eu vi, eu acho que eu vi, não sei se foi em filme, em vídeo, sei lá. Eu vi em algum lugar na internet há muito tempo, que a gente comprou tem tempo, né, tá guardado tem tempo. A gente sempre vai comprando as coisas aos pouquinhos, né, pra casa nova, a gente não consegue comprar tudo uma vez. Mas aí eu vi esse negócio, fiquei muita vontade de ter também, que vai facilitar, né, a vida. Então eu vou dar a câmera lá pra ele, pra ele gravar pra vocês, instalando, mas o pai dele, né, meu sogro. E eu espero que vocês gostem do vídeo, e depois eu vou fazer o almocinho aqui, mostrar pra vocês. E vamos ver o que vai rolar por aqui, se eu vou mostrar mais alguma coisinha, tá bom? Então já vai deixar no like aqui no começo do vídeo, né, depois sei que você se esquece. Ou deixa o dislike também, porque também ajuda, muito obrigada. Tá bom? E se inscreve aqui no canal se você for novo ou nova por aqui. Ah, e no meu Instagram eu sempre mostro spoilers, então inscreve por lá também, se você gosta, se você tem Instagram, se você usa, né. Então, bem, vai com o Fabiano, na verdade. Gente, né, tá montando o triturador aqui da Pina, já colocou essa peça aqui, ó, esqueci de gravar. Aí aqui, ó, então, né, coloca os elementos pra triturar. Tem essa tampinha aqui pra proteger. E já colocou aqui embaixo aqui, ó. E agora vai colocar o aparelho. Meu pai tá arrumando aqui, vendo aqui, pra ir lá e colocar. E aí Tchau. Tchau. Tá pronto aqui, gente. Agora só falta colocar a tomada pra ligar ele, né? E arrumar a encanação aqui agora. E aí é só colocar o alimento aqui dentro e vai ter o nosso pra ligar ele. Olha isso aqui, ó. É o botãozinho. Eu vim na internet, tem gente que coloca um, tipo um acendedor de lâmpada mesmo. Por quê? Pra deixar ligado, porque aqui senão eu tenho que ficar apertado enquanto ele tá triturando, né? Tipo, isso é uma segurança desse jeito aqui, né? Mas é mais prático do outro jeito. Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui esse canal de colocar palheres, facas, né? E tem uma lixeirinha aqui. E tem uma alça aqui pra lavar verdura, essas coisas erradas assim, né? Aí pode tirar essa gradinha aqui. Eu acho que não faz sentido colocar essa saboneteira aqui, né? Essa saboneteira aqui. Aí eu tô pensando em tirar ela, colocar ela no cantinho aqui, ó. Vai aqui a torneira grande que nós temos que colocar ela aqui. E eu tô pensando em colocar a torneira pequena aqui, ó. Pra ela ter que aperturar as coisas, porque precisa d'água, né? Aí já cai direto aqui. Tchau, 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 tchau. Gente, como vocês viram, eu já catei o feijão. Hoje eu vou colocar feijão cozinhar, né? Que não tinha aqui em casa. E eu já coloquei, na verdade, eu tô falando hoje eu vou colocar. Hoje vai ter feijão novinho cozidinho. Já coloquei ali, só não tá fazendo barulho com a panela, ainda não pegou pressão. Tá fervendo. E aí eu vou fazer o almoço, vou só dar uma organizadinha aqui, que tem uma baguncinha de ontem à noite. Vou começar a fazer aí com a cozinha arrumadinha, fogão limpinho, né? Aqui não tem nada melhor. E a comida vai ser simples do dia a dia mesmo. Comenta aqui embaixo se você prefere comida simples ou coisa mais diferente. Comida simples ou comida diferente. Comida diferente seria pizza, lasanha, hambúrguer, essas coisas. Mas assim, pensa se fosse pra você comer todos os dias. Eu prefiro comida simples de todos os dias. Eu gosto muito das outras coisas também, óbvio, né? Mas pra comer, talvez outra, porque senão a gente enjoa, né? Então bora. Eu vou ver ainda direitinho o que eu vou fazer. Bora começar aqui o almoço. Gente, fui ver se o feijão já tá cozido, porque já tinha um tempo que tava aqui cozinhando. E aí eu já vou começar a furar aqui o arroz, fazer as coisinhas. Enquanto eu vejo ali, mas acho que não tá cozido ainda não. Só pra conferir, nem qualquer coisa eu volto ele pra cá. A CIDADE NO BRASIL Gente, aqui hoje eu vou fazer essa batata aipa aqui pra mim E o giló com o Fabiano, que eu não como giló E ele não come, não é que ele não come batata aipa, ele come mais bem pouquinho Como se não comesse, entendeu? Então eu vou fazer uma pra mim e uma pra ele Vou cascar, você já voltou a cozinhar ali, que não tava cozido Então eu vou cascar aqui pra já fazer E até a próxima Vou fazer aqui a batata, o feijão ali tá quase pronto agora, mas vou colocar óleo E a gente vai ficar com a batata Vou colocar sal, sal rosa. Esse sal é grosso. E vou colocar esse tempero aqui, porque eu acho que é caldo de galinha. É natural, porque tem muito tempo. Ele tem bem pouco sal, por isso que eu pus até bastante. Agora eu vou picar ali o geló. Vou pôr mais um pouquinho d'água pra dar um carudinho. E aí 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 Gente E aí E aí E aí Gente, eu vou arrumar aqui, ó, essas coisinhas agora, né, vou colocar um vídeo aqui pra assistir, como eu sempre gosto. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês, aproveitando. Ó, coloquei isso aqui, ó, que eu vi, na verdade, Fabiano, que viu na internet, fez num cabo de fone, fone aqui é esse grandão, e eu fiz o meu carregador. Sabe quando quebra aqui no pezinho, ó? Aí eu coloquei a fita isolante pra não ficar quebrando, pra não ficar torcendo e não quebrar, entendeu? Uma dica aí pra quem quiser seguir também, que eu achei bem interessante. Não comprovei se funciona ou não ainda, mas é meio, assim, é meio óbvio que não vai ficar torcendo, né, e não vai quebrar. Porque meio os cabos acontece muito isso, sabe, de quebrar aqui assim, fica torcendo que a gente mexe pra lá e pra cá e fica torcendo, e assim não, ó. Aí, enfim, nada a ver o assunto, mas eu quis dar a dica. E eu vou lavar as louças aqui depois do almoço, que eu saí, o Fabiano teve que editar vídeo também, aí não deu pra ele arrumar. Eu já voltei agora da rua e vou arrumar aqui, vou recolher meus roupas ali fora, bora comigo. Vou colocar isso aqui na rola, se dá pra comecei, pra ver como é isso. O meu lixo tá sem sacola. O meu lixo tá sem sacola. O meu lixo tá sem sacola. Meu Deus! Tchau! 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 Prontinho! Frutas, verduras e legumes guardados. Agora eu vou recolher essas roupas. Tem bastante roupas. Tem bastante roupas já. Já não. Tá todo seco aqui. E aí vou recolher e dessa semana tudo ok. As roupas, né? Semana que vem começamos de novo. Bom dia! Vamos lá. Se inscreva no canal. Gente, agora já tá de noite, tava fazendo aqui um suco de melancia. Não é dela natural, natural, né, sem nada, porque eu coloco açúcar que eu peguei do fundo, assim, aí do fundo é menos doce, né. Então, hoje eu tomei banho, aquelas mudanças, me contando o que eu fiz no dia, eu saí, aí voltei, algumas coisas, tomei banho, agora eu tô fazendo açúcar, esquentando a janta. Aí, vou colocar açúcar e vou ver se preciso de colocar água, pra ver se não vai ficar muito grosso. Vou só um pouco assim e ver se tá bom. Só que eu acho que eu fiz muita quantidade de suco de melancia, é bom só na hora. Depois que eu vou... Ficou pronto, vou experimentar. Não repara bagunça aqui, gente, vocês estão vendo, mas dá uma bagunça. Ficou pronto, amor, tá pronta a janta. Quente. O suco também tá quente. Tá muito doce, tem muita açúcar. Acho que eu vou pôr mais um macio. Vou cortar mais um macio aqui e vou colocar. E aí, vou colocar ele. Ficou pronto, amor, tá pronta a janta. E aí, vou colocar ele. E aí, pronto. Vou colocar ele. Ah, não dá para barulho. Quando você fez, deixa eu dar. Vamos comer aqui, minha tia. É, eu tô comendo. É, a gente já tá acabando comendo daqui a pouco. E aqui na frente do meu notebook, ainda não sei se tá aqui. A gente vai ver Dragon Ball, o que tava vendo? Nem lembro mais. A gente começou a ver, viu um tempo, muito tempo, deve ter um ano já, né? Depois parou, viu outras coisas, agora é outra. Então eu viajava o YouTube 300 vezes, mas ficou bem. De novo. Tchau. Tchau. Música Gente, mais tarde, depois da janta Não repare que eu tô de base, que eu não tava antes Eu tava testando uma base que eu comprei E gostei, ó, passei o lip tint Pra ficar mais bonitinho, mais colorada, né Mas eu vou tirar pra gente dormir Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não aconteceu muita coisa nesse dia, né Foi bem simples mesmo Mas a realidade é essa, né Nem todo dia acontece várias coisas E tô muito feliz que a gente instalou lá Na verdade meu sogro, né E o Fabián, instalou triturador Toda vez que eu vou falar Eu penso que é lá centrifugador Não sei porquê Porque o nome é mais conhecido, né Triturador não é tanto Mas, gente, nossa, tô muito feliz E grata por cada dia tá realizando uma coisinha nova Cada dia tá tendo um avanço, né Graças a Deus E a gente tá puxando a coberta da cama dela Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece daquele joinha de sempre aí E se você não deu no começo do vídeo Deixa agora E me segue lá no Instagram Será que lá de vez que eu dou uns spoilers lá também Mostra algumas coisas Daquela nova Um beijo doce, tchau Ah, que maravilha Você assistiu o vídeo até o final Muito obrigada Tem mais duas opções aqui Caso você queira assistir também Ah, e se você se inscrever nessa bolinha Ativar o sininho Você recebe notificações e vídeos novos Todos os dias aqui no canal, hein Tchau